No próximo domingo, Hollywood para para ver a Academia entregar o seu prêmio pela 87ª vez. Com o nome oficial de Academy Awards, a estatueta começou a ser entregue em 1929. A mera indicação ao Oscar já pode ser considerada uma vitória. É tão difícil ser lembrado que a última produção brasileira a participar da festa foi Cidade de Deus em 2004, há 11 anos. Em 1989, a Academia achou que aqueles que não venciam podiam se sentir perdedores quando anunciavam Então trocou a famosa frase por Falando em perdedores, um dos mais lembrados é Leonardo DiCaprio. O galã foi indicado a 5 Oscars, 3 de melhor ator, 1 de ator coadjuvante e, como ele foi um dos produtores de O Lobo de Wall Street, 1 de melhor filme, perdeu todas. A Academia parece não gostar dos galãs. Richard Burton tem 7 indicações, Peter O'Toole, 8, Brad Pitt, 5 e Tom Cruise, 3 indicações e todos com 0 estatuetas. Julianne Moore já perdeu 4 Oscars e esse ano terá mais uma chance como melhor atriz em Para Sempre Alice. Alguns dos maiores vencedores são também os maiores perdedores. Meryl Streep já perdeu 16 Oscars, mas já ganhou 13 estatuetas. Apenas Daniel Day-Lewis, Jack Nicholson e Ingrid Bergman conseguiram o mesmo número de prêmios. Melhor que eles, apenas Katherine Hepburn, que reina soberana com 4 Oscars. Muito obrigada. Alguns dos diretores que ajudaram a construir a história do cinema também são perdedores aos olhos da Academia. Stanley Kubrick ganhou apenas um Oscar pelos Efeitos Especiais de 2001, O Modicéia no Espaço. Ele perdeu 5 prêmios. Gente, eu nunca ganhei um award-academy. Então, por que você está aqui? Alfred Hitchcock também perdeu por 5 vezes e quando foi lembrado pelo conjunto da obra, se limitou a dizer um seco Certo está Woody Allen, que não participa da festa nem quando ganha. O diretor diz que como não aceita as derrotas, também acha melhor não receber as vitórias. Tchau, tchau.